Coleção nova, né, Morales? Aliás, um tapete mais bonito que o outro. Exato, gente. Olha, eu queria mostrar pra vocês, com exclusividade, nova coleção de tapetes orientais do Morales, o Gabê com desenho, cores e padrões exclusivo, que acabou de chegar do Oriente. Olha, as cores maravilhosas, como por exemplo, esse Gabê Gold, maravilhoso. Mas antes, Cláudia, vamos falar um pouquinho sobre artesão? Vamos lá. Então vamos lá. Olha, gente, você sabe que a maioria dos tapetes orientais, ela é tecida com fios de lã, cuja qualidade varia de região pra região, uma vez que há diferentes fatores que afetam a textura e a cor. A melhor lã, Cláudia, é a lã curque. Sabe aquela lã retirada do peito das ovelhas? É a melhor lã. E ela é usada na criação dos melhores tapetes do Oriente. E aqui o Morales tem os tapetes mais lindo do Oriente, feitos com a lã curque. E olha, o Gabê, por exemplo, na medida 90 por 60, 5 parcelas... Olha, era 4, agora é 5. 5 parcelas de 87. Nós temos todas as medidas, mas essa medida é 5 parcelinhas de 87 reais. E aproveitando que aqui no Morales tem muito mais pra você. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do Kilinga B, que ele vai mostrar os preços que eu não estou acreditando. Kilinga B. Olha, o Kilinga B, o Marcelo vai mostrar lá no fundo, olha. Kilinga B desenha cores e padrões exclusivo, todas as medidas, inclusive a medida 2 por 2,5 ou 2,5 por 2,5. É uma pechincha, 270 reais. Mas se levar duas peças, gente, o Morales vai fazer pra vocês, não é 540. 5 parcelas de 97 reais, 485 reais em 5 vezes. Shopping Ibirapuera, Morumbi Shopping, Shopping Jardim Sul e também no Shopping Eldorado. Me espera o telefone aqui, Morales. 3812-0304. O site www.tapetesorientais.com.br. É tudo sobre tapetes orientais, né? É aqui.